Olha, a Secretaria de Saúde de Londrina vai fazer um novo mutirão de vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 no próximo sábado, desta vez em cinco novos locais. Nessa nova etapa serão três UBSs que vão funcionar para a vacinação de crianças e adolescentes sem a necessidade de agendamento. O mutirão nas unidades de saúde do Jardim Itapuã, que fica na Zona Sul, do Jardim Santiago, na Zona Oeste e do Jardim Novo Amparo, que fica entre as zonas Norte e Leste, vai ser realizado no próximo sábado, a partir das oito horas da manhã. E quem chegar até as cinco horas da tarde terá o atendimento garantido. A aplicação vai ser feita por ordem de chegada com distribuição de senhas. Em especial daquelas crianças que nós identificamos que enfrentaram alguma dificuldade ao longo da campanha de vacinação. E nesse sentido, fizemos uma ação no último sábado, onde superou as nossas expectativas. Mais de duas mil crianças e adolescentes foram vacinadas neste método de livre demanda, motivo pelo qual nós estamos repetindo esta ação no próximo sábado. O mutirão da vacinação contra a Covid-19 é exclusivo para atender crianças e adolescentes na faixa etária dos 5 aos 17 anos de idade. No sábado passado, em duas UBSs e duas escolas municipais, foram vacinadas sem agendamento crianças e adolescentes moradores do Aparecidinha, São Jorge, União da Vitória, Santa Fé, Monte Cristo e outros bairros carentes de Londrina. Para a vacinação, é necessário levar pelo menos um documento de identificação da criança, como a certidão de nascimento. O responsável precisa apresentar um documento com foto. Nesta ação específica do sábado, nas três unidades básicas de saúde, não é necessário o agendamento, não é necessário o cadastramento. Basta simplesmente essa criança ou adolescente estar acompanhado de um responsável e portando um documento de certidão de nascimento que todas elas têm. Isso já é o suficiente. Pessoa que estiver acompanhando, de preferência o pai ou o responsável, esse sim tem que ter toda a documentação com foto para comprovar o vínculo e essa possibilidade de vacinação da criança. A vacinação infantil contra a covid em Londrina, que começou modesta com uma baixa adesão, mudou de característica e já atingiu quase 90% da população de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. O objetivo do mutirão agora é alcançar também aquelas que não se vacinaram por falta de algum documento como CPF, ou que não possuem internet, ou ainda que não compreenderam o processo. Além do mutirão, no próximo sábado o atendimento no Centro de Imunização da Zona Norte vai ocorrer normalmente com a vacinação de crianças, adolescentes e adultos, mas somente com o agendamento prévio. Outras unidades que de costume fazem vacina, inclusive o Centro de Imunização da Zona Norte, devem abrir o final de semana, entretanto, para atender exclusivamente a população que fez o agendamento, que tem o cadastro, que tem o QR Code naquela unidade. A demanda de procura espontânea será exclusivamente nessas outras três unidades básicas de saúde.